Música Tudo bom pessoal? Hoje eu quero mostrar para vocês a maneira como eu faço a seleção, lavagem e lubrificação dos chumbos que eu utilizo na minha Airwolf Não quero entrar no mérito se isso faz bem, faz mal, melhora, piora, aumenta a velocidade, diminui a velocidade Não é a finalidade desse vídeo, podemos discutir isso posteriormente Esse vídeo é simplesmente para mostrar o processo de como pode ser feito Um dos processos de como isso pode ser feito Para aqueles que querem testar e experimentar se vai dar uma melhora ou se vai piorar Eu acho válido, afinal cada arma é cada arma, cada cano é cada cano Eu quero aproveitar e agradecer ao Yellow Forum Coletei muita informação do Yellow Forum E quero agradecer aos fóruns, não vou citar nomes, vários, porque eu acesso vários aos fóruns do Reino Unido Porque eu coletei muita coisa lá também, mas muita coisa mesmo Então, para o meu uso pessoal, no meu caso, eu acabei descobrindo que muitos donos de Airwolf Tinha que fazer uma limpeza periódica de cano E estavam dando relatos de que chumbos lubrificados estavam melhorando sensivelmente a consistência e a precisão da arma Decidi eu então fazer o teste Em um vídeo futuro eu vou mostrar o resultado, provavelmente na segunda parte do review da State Airwolf Ainda essa semana eu devo postar um outro vídeo Em que eu aproveitei esse momento que eu estava fazendo seleção de chumbos E acabei, fiz um comparativo, não vou dizer um review, mas um comparativo Entre duas latas de chumbo Pode parecer piada, mas duas latas de chumbo JSB Uma, a lata vermelha, padrão JSB Exact Que é disponibilizado no mundo inteiro E a outra, também é disponibilizada no mundo inteiro A JSB Lata Azul, by Cometa, JSB Exact também Eu percebi algumas diferenças e decidi fazer um vídeo mostrando essas diferenças entre as duas latas Teoricamente do mesmo chumbo Depois a gente vai conferir como foi essa experiência Comecei o processo fazendo a seleção dos chumbos Em chumbos perfeitos, chumbos quase que perfeitos E finalmente chumbos com algum dano na saia ou na cabeça Que na minha opinião poderiam atrapalhar ou causar algum distúrbio no voo do chumbo Todo o processo é muito simples E eu realizei com coisas que a gente acha facilmente dentro da nossa própria casa Chumbos selecionados, separados Utilizando uma vasilha, um pote plástico Detergente neutro Despeje dentro da vasilha os chumbos Você pode fazer por levas, não precisa fazer tudo de uma vez só Um pouco de água para poder fazer a lavagem E sinceramente nada demais Dá uma chacoalhada para que os chumbos fiquem bem limpos Eu fiquei mais tempo do que eu mostrei no vídeo Lavando os chumbos Então para poder separar o chumbo das impurezas E poder tirar o detergente que está ainda em excesso Utilize uma peneira plástica e água corrente Aqui é interessante você enxaguar bem os chumbos Dá para tirar todo o detergente O processo de secagem pode ser realizado ao sol Ou no forno do seu fogão A uma temperatura bem baixa Com o chumbo já bem seco Eu utilizei uma ou duas folhas de papel toalha Nessas folhas de papel toalha Eu vou pingar algumas gotas de óleo mineral De baixa viscosidade No caso aqui eu estou utilizando o óleo Singer Que é um óleo utilizado para máquinas de costura Se você tem facilidade de encontrar Comprar óleo específico para lubrificação de chumbos Por favor utilize Com papel toalha com óleo você despeja os chumbos E espalha ele pode utilizar a sua própria mão Para que eles recebam uma camada fina do óleo Faça isso em levas pequenas Assim você vai ter certeza que todos os chumbos Receberam uma película do óleo Só para constar o DIP meu assistente hoje estava de folga Se por acaso você exagerou na quantidade de óleo Utilize uma folha de papel toalha limpa Para remover esse excesso E é isso ai Você agora tem chumbos lavados Limpos E lubrificados com uma fina camada de óleo Bem simples né Pessoal valeu por assistirem Espero que vocês tenham gostado E como sempre Se vocês gostaram Cliquem no botão gostei Favoritem E se inscrevam no nosso canal Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo